Pessoal, ó, oito e meia agora. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem que você tá de pé. Tudo bem? Que que foi? Que hora que é? Oito e meia. Oito e meia, beleza. Beleza. Você quer ir na Quitanda ali comprar cheiro verde? Eu vou. Então vai e depois você leva lá em casa. Tá bom. Tá bom? Tá. Senta um pouquinho aqui comigo. Senta um pouquinho comigo aqui. Por quê? Senta aqui um pouquinho comigo. Tá tudo em ordem, graças a Deus. Quer tomar um café? Você acordou cedo hoje? Você acordou cedo? Cadê o aparelho? Ah, é duro pra mim, pô. Ah. Ó, o vô acordou cedo? Acordou cedo? Não, acordei e era... Levantei. Era sete horas. Sete horas? Muito bom. Muito bom. E depois, onde que a gente tem que ir hoje? Hã? A avó pediu cheiro verde? A avó que pediu? É. Tá. E depois, a gente tem que ir aonde? Lá. Hoje? Depois, eu vou fazer as despesas. A gente... Hã? A gente tem que ir no velório hoje. De quem? Você não lembra que eu te falei ontem? Eu te falei ontem. Que o ditão do asilo faleceu? Ah, o ditão do asilo? É. Ah, sei. Ele morreu? Faleceu. Aí a gente vai no velório dele. Nós vamos. A despesa, as comprinhas, eu acho que minha mãe já vai fazer. Tá com a minha mãe. A lista. Ó, não conversa mais comigo, não. Por quê? Eu não escuto nada. Eu vou te explicando, calma. Tá bom. As comprinhas, as comprinhas no mercado. As comprinhas no mercado. As compras no mercado. O quê? As compras no mercado. As compras. Que sombra no mercado? Compras, compras. Ah, mano, vai aqui nesse aqui ou naquele? O papel, o papel. Ah, o papel tá lá em casa. Tá com a minha mãe. Aí? Ela que vai. Ah, então tá bom. Deixa, deixa pra ela então. Tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Vai lá pra mim comprar as coisas lá. Comprar o quê? Cheiro verde. Cheiro verde. Tá bom. Você não tomou café ainda? Tô tomando agora. Na verdade, eu nem tomo café, pessoal. É um composto que eu tomo aqui, ó. De minerais, vitaminas. De manhã. No almoço também, eu tomo bastante minerais, vitaminas. À tarde e depois antes de dormir à noite também, ó. Ali em cima tem uma pancada de vitaminas, de minerais, ó. Uma coisinha boa. E aí, de manhã, eu fiz alguns tempos que eu não tô tomando café. Tô deixando um pouco sem café de manhã. Seu pai não tá aí? Meu pai? Saiu. Saiu. Ah. Por quê? Ah, tô. Não vi ele aí. Aí saiu com o carro, né? Ele foi... Ele foi parar a quara. Aham. E o Gabriel? Aham. Cê viu o Gabriel? Cê viu? E a Natália? Que hora que ela vai no velório? A gente vai descer agora. Vamos descer. Vamos descer. Eu conto... Né? As dez horas o enterro? É. Então, nós temos crianças. Daqui a pouco é nove aí, ó. Não. Está tudo bem. Está tranquilo. Então, ó. Eu já vou embora? Não, eu vou descer com você. Calma. Eu vou descer com você. Calma. Calma. Eu vou descer com você. Calma. Vem dar um oi pro Gabriel e pra Natália. Vem cá, dá um oi. O que que é com o Gabriel? Vem cá. Vamos ali. Vem cá. Não, não. Não vou sentar, não. Eu vou embora. Não, não é sentar, não. Aqui, ó. Vem ali, ó. Falar com o Gabriel. Ele quer ali, ó. Falar com você. Aqui, ó. Irmão, o que que você quer que eu fale com o Gabriel? Ele quer falar com você aqui, ó. Vem cá. Que é nada. Vamos ver. Que é nada. O que você queria falar comigo? Eu só quero saber se você tá bom. Tá bom. Você tá bom? Então tá bom. Eu tenho que ir. Olha. Espera aí. Espera aí. Ô, já falou. Se eu tava bom. Então, então você vai lá. Não, eu vou descer com você. Calma. Então, vamos. Me dá um minuto pra me guardar as coisas. Tá bom. Eu tô aí fora. Não, não. Calma. Senta aqui, ó. Senta aí. Eita. Eita. Uma coisa boa aqui, ó. Melzinho. Isso é bom de manhãzinha. Uma colherzinha de mel. Eu já tomei um tantão de própolis, já. Já tomei. Tantão de própolis. Agora eu tô tomando melzinho. Isso aqui é bom demais, ó. Isso aqui é coisa dos deuses. Ó. Precisa ser muito, não. Vai derramar. Precisa ser muito, não. Só um golinho. Só pra dar uma... Uma limpada, né? Uma coisa boa esse mel, viu? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu só mostrar pra quem não viu. Pera aí. Já vem. Pera aí. Mostrar pra quem não viu o própolis. Isso daqui eu deixo até do lado da minha cama, porque eu tomo igual leite ninho. É isso aqui, ó. Esse aqui. Aqui, ó. Apiário João do Mel, própolis verde. Cara, eu não sei nem onde que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Extrato seco mínimo. 20%. Mínimo. Mínimo. 20%. Mínimo. Cara, tem uns extratos secos de mel própolis verde. Tem própolis verde que no máximo, no máximo, chega a 18, 17%. Eu nunca vi mais que 18%. Esse daqui, o mínimo, o mínimo é 20%. Muito bom, gente. Isso aqui é muito... Isso aqui eu aplico umas quatro vezes por dia, cara. Eu tô segurando um pouco, porque tá acabando já. Já é o segundo vidrinho. Não deu pra nada. Eu sou igual a B nisso aqui. Isso daqui eu tô passando no pé, que é pra tirar as rachaduras. E tá indo muito bem também. Indicação da minha namorada. Aqui é onde que eu comecei o canal. Muito tempo atrás, 2014, 2015. Aqui é meu quarto, quadro da Visão. O Gabriel trabalha aqui. Minha cama ali. Minha cama é igual do vô, que vocês falaram lá. Olha a minha cama, igual do vô. Assim não quebra, né, fi? Assim não quebra, né? Deixa eu ver aqui só. Meu olho também. Bom, vamos lá. Aqui as coisas de DJ, ó. Porque eu tocava DJ, ó. Caiu o tour. Todas as coisinhas aqui bagunçadas, mas... Aos pouco a gente tá ajeitando a casa. Uma hora vai dar certo. Né, bô? Vamos lá, meu amigo? Vamos, então. Você já avisou ele? Avisei, bô. Já avisou o Gabriel que não vai sair? Por quê? O Gabriel é o porteiro aqui? Vem aqui, você faz. Avisa aqui. Então vai, vai, avisa aqui. Ai, caramba. É só risada que se vê, hein? Só risada. Ô, Gabriel. Leva isso aí, viu? Oi, Gabriel. Leva isso aí. Tchau, tchau. Olha lá. A Natália lá, vô. Olha lá, vô. A Natália falando com você. A Natália falando com você aqui, ó. Tá tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Está tudo bom ou está tudo bom? Deixa o velho, vem me pegar no... Vem me pegar no ninho hoje, hein? Teve jeito, não, hein? Ó, na rua não vou filmar, não, pessoal. Ainda vai descer aqui a rua pra ir pra minha... Olha, que que é isso? Vixe! Tem vergonha, não?